E aí pessoal tudo bom Silvio Menezes e carro arretado estamos hoje em São Paulo para mostrar para vocês uma novidade que tá chegando aí as lojas nos próximos dias se por acaso você tiver pensando em comprar um Chevrolet Onix um Hyundai HB20 ou mesmo Volkswagen Polo deixa eu te mostrar antes esse carro aqui ó tá chegando agora esse aqui é o novo Peugeot 208 só que não é aquele que tava sendo vendido aí não hein até parece a diferença é que esse carro agora chega também com motorização turbo então se você tiver em busca de um carro aí com alto desempenho visual legal um bom pacote tecnológico a minha sugestão é essa aqui até porque esse carro já vem sendo aí bastante elogiado pelo visual pelo conjunto tá e ele chega agora justamente com essa nova motorização para reforçar aí a presença do Peugeot aqui no Brasil só para gente contextualizar antes de falar mais sobre esse carro hoje a Peugeot tá vendendo sete versões desse carro tem duas aqui com motorização 1.0 tem duas com motorização 1.6 e essa daqui agora três versões com motor 1.0 turbo o que isso quer dizer na prática que esse carro tá bonito tá andando muito o motor que ele recebeu pertence ao grupo e Stellan se você não sabe Stellan reúne várias marcas dentre elas a Jeep a Fiat Peugeot e Citroën e elas compartilham componentes e a novidade é que esse aqui recebeu por exemplo aquele motor turbo de 130 cavalos de potência já apresenta em alguns carros da Fiat aí como Pulse e mesmo Fastback mostrando aqui na lateral olha aí ó recebeu rodas aro 17 nessa versão tá eles começam ali a versão mais mais barata desse Peugeot 208 começa ali 75 76 mil reais podendo chegar aos 115 mil reais essa que vocês estão vendo custa 110 mil reais tá que é estilo já mostrei ali as rodas aro 17 na parte traseira aqui ó isso aqui também chama muito a atenção do público é bastante elogiado aqui é igual aquele carro de Peugeot que já tá sendo vendido porém tem ali ó a plaquinha identificando se trata de um carro turbo agora eu pedi aqui ajuda do cinegrafista para gente poder mostrar ele por dentro né até porque já mostrei na frente na lateral e também na parte traseira vamos embora aqui conhecer mais do carro bem-vindo na verdade ao novo Peugeot 208 deixa eu ligar aqui para que vocês possam ter uma noção melhor a gente pode dirigir aproximadamente 80 km com esse carro e deu para ver o quanto ele é disposto o carro é muito interessante você tem realmente aqui um carro no chão isso é muito bom dá muita confiança na hora que a gente precisa pegar a estrada esse volante aqui ajuda bastante também aqui na condução bem legal pequeno bem interessante então dá aquela sensação aquela segurança de que você realmente é piloto por um dia aqui em relação ao interior se você não conhece aqui ó essa mistura de acabamentos a esse desenho aqui isso lembra uma fibra de carbono também para dar aquela sofisticação aquele repinte essa central multimídia aí ó de mais de 10 polegadas também bem funcional ela possui aqui uma série de comandos para facilitar a vida né de quem tá a bordo essas teclas aqui ó elas vêm de outros carros da marca como por exemplo o Peugeot 3008 que é um SUV de luxo e aqui vocês veem a mistura de materiais como esse preto brilhante aqui ó o câmbio é automático CVT tá em relação ainda ao interior detalhe ele recebeu aqui uma forração no preto que é uma característica dos carros esportivos tá você tem aqui uma bancada que ela mescla até um couro aqui uma espécie de camussa também com tecido e que deixa o carro com um tom bem elegante inclusive com esse detalhe na costura azul aqui na parte superior queria mostrar isso olha só teto panorâmico você não encontra em carro dessa categoria um teto desse então essa aqui é mais um diferencial esse aqui é mais um diferencial desse carro que tá chegando aí agora ao mercado brasileiro então o resumo desse carro é o seguinte ele chega forte aí para disputa justamente nesse segmento de hatch ali na faixa dos 100 mil reais vai porque porque oferece um bom desempenho o consumo muito interessante por tudo que oferece e eu não tenho a menor dúvida que esse carro aí vai chegar e vai ajudar muito a Peugeot a se fortalecer aqui no Brasil porque visual sempre teve no passado ela teve aquela má fama de fazer carros e quebravam e que as pessoas não conseguiam consertar hoje a história tá bem diferente até porque esse motor esse meu coração inclusive veio da Fiat então todo aquele problema que durante muito tempo perseguiu a Peugeot foi ficando para trás e a grande verdade é que o carro hoje tá muito mais interessante do que no passado então aproveita por que mais aí um pouquinho do Peugeot porque visual ele tem desempenho tem uma série de sistemas de segurança que ajudam muito motorista no dia a dia inclusive aparecendo aí agora na sua telinha e era isso que eu tinha para dizer para vocês a respeito do novo Peugeot 208 aproveita dá uma curtida mais nele aí ó que eu vou atrás de outras novidades valeu eu sou o jornalista Silvio Menezes do canal carro arretado vim hoje a São Paulo mostrar para vocês essa joia da Peugeot valeu tchau e aí